Boa tarde, eu sou Frederico Lomônaco e atualizo vocês sobre as dicas culturais que movimentam o Belo Horizonte neste fim de semana. A orquestra de câmara do Sesc retorna com os conselhos dominicais Peter Lund. A apresentação totalmente renovada conta com música do Aerosmith, Credence, Frank Sinatra e Mozart. O espetáculo é fruto do projeto que atende gratuitamente 130 alunos em BH e 90 em Teófilo Otônia. O show começa às 11 horas da manhã no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Prédio 40. Até o próximo domingo, a cidade de Tiradentes, a 190 quilômetros de BH, é palco do sétimo festival de fotografia Foto em Pauta. O evento começou na última quarta-feira e vai até domingo. Grandes nomes da fotografia brasileira estão presentes para participar e conduzir atividades com o público, como palestras e workshops. Exposições também podem ser conferidas por quem passa pela cidade. Vale destacar também o lançamento de 20 fotolivros. O Festival de Fotografia Tiradentes é realizado desde 2011 e já tem edição prevista para 2018. No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, Belo Horizonte é palco do espetáculo que retrata bem o poder feminino. O tema é o poder feminino, com texto adaptado de manifestos, entrevistas e músicas da antidiva Karine Alexandrino. A atuação, dramaturgia e direção é de Cíntia Paulino, que volta aos palcos após o sucesso do ano passado. O espetáculo acontece na Funarte nesta sexta e sábado, às 9 horas da noite. No domingo, a sessão é às 7 horas da noite. O projeto Tenda da Leitura tem nova edição neste sábado. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas. A ideia é incentivar a leitura infanto-juvenil. O público deve levar livros para trocar por outros, que foram doados anteriormente. O Tenda da Leitura acontece no Museu de Ciências Naturais, Prédio 40, do Campus Coração Eucarístico e na Unidade do Barreiro. Mais informações nos telefones 3319 4974 ou no 3328 9502. O giro de hoje termina por aqui. Você pode continuar ligado na nossa programação e interagir com a gente nas nossas redes sociais. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau! Tchau!